Meus amados irmãos, hoje quero falar de um assunto extremamente contemporâneo, quero falar de um assunto extremamente urgente, de um assunto extremamente relevante para o momento que nós vivemos, e talvez você pergunte, pastor, sobre o que você está falando? Eu quero falar que a contemporaneidade, ela nos dá dois tipos de existência, a primeira existência que nós temos, é a nossa existência real, é você, é a pessoa, mas o segundo tipo de existência que nós temos hoje, é a existência virtual, meus amados irmãos, a mera existência física, já não assegura mais o existir social, a pessoa te encontra e depois de alguns minutos de conversa, ela te pergunta assim, e aí, tu tem Face? Aí você fala, não, não tem Face não, eu falo, então você tem Instagram, você fala, não, não tem Instagram não, a Edson só está usando Twitter? não, não estou com Twitter, misericórdia, não sei como é que você aguenta ficar só com WhatsApp, ele fala, não, mas eu não tenho WhatsApp, ele falou, rapaz, você está mal, hein? Qual é o seu problema? vivemos um tempo, em que as pessoas estão existindo virtualmente, e isso se faz algo necessário para o viver social, e o pior de tudo, é que junto com esse viver virtual, vem uma forma narcísica de ser e viver, o narcisismo começa a dominar as nossas existências, as pessoas começam a apostar, e a mostrar-se, e a se exibir, sobre assuntos íntimos das suas vidas, detalhes profundos de suas vidas, queridos irmãos, tem gente que tem feito coisas que você não acredita, essa semana, ontem, uma pessoa me contou, que uma amiga dela postou no Facebook assim, gente, estou cinco dias sem ir no banheiro, alguém tem alguma sugestão? Irmão, você imagina o que que não falaram? Estou falando sério, ontem a pessoa me contou isso, coisa doida, as pessoas começam a transformar o meio virtual, na sua forma de resposta, para as ações do dia a dia, meu querido, esse viver virtual aberto, ele traz algumas consequências, primeiro, a satisfação pessoal está cada vez menor, você vê tanta gente postando tanta coisa, que você já não se satisfaz com o que você conseguiu, por exemplo, alguém posta assim, eu na praia de tal lugar do Caribe, você já fala, eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá, como é que eu não vou lá? como é que fulano foi, eu não vou? a pessoa posta uma lagosta, com não sei o que, recheada com não sei o que, e ele posta aquela foto, aquela lagosta quase fala contigo, você fala, eu vou comer esse negócio? eu vou comer? eu vou traçar esse negócio? você começa agora, a viver o mundo da competitividade virtual? meus amados irmãos, a gente acaba postando coisa, e dez minutos depois, a gente entra lá para ver quantos curtidas eu tenho, quantos comentários, quantos likes eu recebi, sim ou não? e quando ninguém curte, dá até depressão, irmã? eu vou dar esse remédio? porque se tem gente que se não ganha umas curtidas, pô, não quer tomar Rivotril meus amados irmãos, a satisfação pessoal fica menor, porque começamos a nos comparar com pessoas que postam coisas e situações o tempo inteiro, segunda coisa, segunda coisa que acontece com essa vida virtual aberta perigo perigo meus amados irmãos, o que tem de gente sendo sequestrada, gente sendo roubada o que tem de gente sendo morta, o que tem de menina sendo estuprada, por causa de acessos virtuais de gente manipuladora, que entra na internet, finge que é uma coisa e a outra os casos não estão no gibi, os casos são múltiplos, queridos, uma pessoa que possa, eu no meu iate em Angra eu na minha Harley Davidson, que comprei para dar rolé irmãos, ele corre o risco porque quem vê aquilo, pode se empolgar com a vida dele, sim ou não? terceira coisa que acontece essa vida virtual aberta produz perda da qualidade de vida passou, por que perda da qualidade de vida? porque as pessoas ficam conectadas o tempo inteiro e as pessoas, elas conectadas o tempo inteiro elas não conseguem mais ler um livro quando começam a ler um livro é grupo de whatsapp eu tenho pavor de grupo de whatsapp não me bote no grupo de whatsapp eu fico sem graça de sair eu estou explicando porque eu não saí do seu ainda eu fico sem graça eu tenho pavor que eu não tenho tempo para ler os grupos todos de whatsapp meus amados irmãos hoje me fizeram uma proposta muito interessante um sistema de sms e tal, 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 para a igreja eu falei assim, só tem um problema ele falou qual? a minha base de dados eu não vou te dar como assim? não, todo projeto que eu faço aqui dentro da igreja a base de dados fica na igreja eu não dou para ninguém porque senão daqui a pouco estão os membros da igreja recebendo um monte de porcariada que eu já não estou aguentando eu já estou quase detonando meus e-mails porque tem um e-mail meu que tem um miserável que descobriu ele e me manda um monte de propaganda o tempo inteiro e aí você tem que apertar se você não quer mais receber aperte aqui para remover eu não aguento mais remover essa desgraça meus amados irmãos um dia desse eu fiquei 15 minutos removendo amados é complicado isso esse mundo tira a nossa qualidade tem gente que não conversa mais uma conversa inteira tal marido e a mulher eles estão conversando aí de repente ela vê que clareou clareou aí ela não aguenta dá o nervosismo a mão a mão o marido fala um negócio sério e tudo e ela vai e começa a zap zapiar qualidade de vida tem gente que não lê bíblia mas estava colocando coisa no facebook no zap zap no instagram o dia inteiro querido cuidado uma outra coisa que acontece nessa vida virtual aberta é o estresse estresse ninguém mais é monofásico nós somos agora multiprocessamento o tempo inteiro as vezes o cara está ali resolvendo uma coisa no trabalho e está falando num grupo do zap zap do pessoal da pelada está falando num outro grupo do zap zap do pessoal do não sei o que um outro grupo tudo bem gente o grupo da célula para ter um papo marcar as coisas faz sentido tem um objetivo também não precisa postar cada besteira que posta o tempo inteiro mas tudo bem isso é outro 500 então gente o camarada fica o tempo inteiro multiprocessando ele não foca ele não tem atenção tem gente que não vai passar no vestibular esse ano por um motivo simples você só vai passar no vestibular esse ano se você quebrar o seu smartphone ou então você definir hoje jovem que você vai desligar o seu smartphone e vai ligar a noite se você tiver a coragem de fazer isso você passa no vestibular porque muita gente boa não vai passar porque ele quer falar no zap zap e estudar o tempo inteiro e não dá para multiprocessar tem gente aí potencial para passar em concurso público não vai passar por causa de meio de comunicação de rede social a gente não fica desligado isso dá estresse mas tem uma última coisa que acontece quando você está nesse mundo virtual aberto sabe qual é? adotamos o exibicionismo e é sobre isso que eu quero falar hoje exibicionismo uma matéria da revista época provoca quem nunca postou no instagram a rede social de imagens uma foto da praia ou da piscina para cutucar os colegas confinados sob a luz florescente do escritório quem nunca atualizou sua localização no facebook para mostrar o endereço do restaurante badalado um exame de consciência que nem precisa ser minucioso revelará que sim muitos de nós já incorremos em um dois ou três ataques de exibicionismo meus amados irmãos a ostentação material e de felicidade virou uma praga virtual queremos passar uma imagem para os outros o tempo inteiro queremos revelar o que comemos queremos revelar aonde estamos queremos revelar que conseguimos alguma coisa o tempo inteiro eu não sou contra você postar uma imagem que possa abençoar as pessoas por exemplo uma família reunida jantando isso é bonito a família reunida jantando mas a questão não é essa a questão queremos mostrar que a comida foi uma comida cara que foi num restaurante caro que foi no hotel chiquerese e aí se perdeu o efeito da bondade para entrar a ostentação essa coisa dominou a gente estamos vivendo um tempo de exibicionismo a era do exibicionismo agora uma pesquisa feita por um site de compras do Reino Unido sugere que a principal razão para usuários de redes sociais excluírem alguém de sua lista de amigos é o exibicionismo querido se o neném estiver falando por favor vai lá fora com ele volta um pouquinho por favor me ajuda quase 70% dos 820 entrevistados disseram ter encerrado uma amizade virtual por dor de cotovelo quando você posta que você está no hotel mais chique lá de Paris e comendo a comida mais requentada lá de Búzios você pensa que o pessoal fica o que? oh glória a Deus aleluia que benço que esse irmão conseguiu isso oh acorda 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 o sentimento que você dispara nas pessoas não é bom o sentimento disparado sobre a vida das pessoas é péssimo as pessoas começam a achar que você é um exibicionista que você é metido que você é arrogante que você pensa que é melhor que os outros é isso que eles falam de você enquanto você não chega ah olha só esse irmão olha aí olha aí comendo caviar que coisa linda eu louvo a Deus Senhor que o Senhor deu caviar para o meu irmão ninguém faz essa oração irmão a mania de se gabar virtualmente é tão ostensiva que já despertou a atenção da ciência começam a aparecer os resultados de uma série de estudos destinados a entender porque as redes sociais podem despertar nossos piores sentimentos de soberba a inveja já tem estudos científicos mostrando que pessoas que adotam essa postura de ostentação virtual estão prejudicando o seu caráter e seus relacionamentos quero falar mais fizeram uma pesquisa na universidade de Humboldt em Berlim esta universidade em sua pesquisa entrevistaram 357 universitários e descobriram que o principal sentimento despertado pela vida virtual é a inveja quase 30% relataram nutrir esse sentimento ao ver no facebook posts sobre atividade de lazer dos amigos e indícios de sucesso de qualquer espécie acadêmico profissional sexual exibido cerca de 20% afirmaram chatear-se por sentir que sua própria ostentação não é notada suficientemente pelos amigos queridos tem gente que quando ostenta ele ainda fica chateado se ninguém fizer um comentário curtir só já chateia curtir ele quer um comentário aí tirou onda parabéns valeu poxa ai que inveja ele quer ouvir um comentário ele quer uma provocação ao sentimento do outro é o que a pesquisa está dizendo irmãos estamos entendendo o que está acontecendo no nosso mundo estamos entendendo como temos sido influenciados por um método exibicionista de vida queridos irmãos há pessoas que fazem questão de contar tudo de suas vidas hashtag partiu academia hashtag praia cheguei hashtag clube fui qual a importância disso e os que são adeptos da exibição de comida irmão tem gente que você seguiu o cara você sente fome o dia inteiro são pessoas que prejudicam qualquer dieta porque ele posta sorvete com calda com não sei o que lá ele posta frango recheado com não sei o que ele posta uma salada não sei o que lá é o tempo inteiro tem aqueles que sinalizam lugar chique quando estão comendo no pé sujo ali porque acabou o ticket no final do mês não falam nada mas no primeiro dia do mês ganharam o ticket resolveram comer bem naquele dia vão gastar metade do talão de ticket aí pronto aí posta posição meus amados irmãos e tem um exibicionismo que está crescendo muito é o exibicionismo sensual é um tal de foto com roupa de academia no elevador misericórdia 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 é ou não é verdade queridos irmãos nós temos alguns tipos cheios de si o primeiro tipo cheio de si é o turista em tempo integral já viu gente que posta foto de viagem que ele fez há 10 anos atrás está o tempo inteiro postando parece que ele está viajando o ano inteiro tem aquele que é o baladeiro vida louca quase dá para escutar uh uh pelas fotos que ele bota de bebida e de lugares e bares que ele frequenta tem o bem relacionado de ocasião ele não pode ver um famoso que ele dá uma encostada e manda um selfie tem a mãe orgulhosa demais ela faz questão de contar todas as gracinhas até que só tem graça para a mãe tem a única bem amada sabe qual é essa? é aquela que o seu parceiro é o mais romântico do mundo ela fotografa todas as flores que recebe os bilhetinhos só ela encontrou o Dom Juan de Marco tem o exibido humilde é aquele que quer ajudar os outros a alcançar o sucesso que ele empreendeu não engana ninguém e tem meus irmãos infelizmente esses que eu falei agora o que é lindo demais tem que ser mostrado é aquele que quer exibir publicamente detalhes do seu corpo detalhes da sua sensualidade como a gente está ficando big brother brodado sei lá como a gente está se tornando um big brother pessoal como a gente quer às vezes se expor em coisas tão tão íntimas tão guardadas tão desnecessárias para o domínio público queridos no fundo no fundo a psicóloga Luciana Rufo num texto que li na revista época ela diz o seguinte no fundo no fundo essas pessoas querem ser aceitas pessoas que querem o tempo inteiro mostrar uma sensação de felicidade de conquista estão dizendo me aceite no fundo no fundo estão dizendo é isso que eu gostaria de ser no fundo no fundo de alguma maneira estão apresentando inclusive alguma frustração pessoal no fundo no fundo estão revelando eu sou competitivo mesmo eu preciso ser melhor que os outros não sou no dia a dia vou tentar ser nas fotos tudo indica tudo indica que a era do exibicionismo veio para ficar e nós precisamos vencê-la por isso diante desse quadro alarmante que tem tomado também os crentes eu não estou dizendo que é pecado você tirar uma foto de uma comida eu não estou dizendo que você é pecado tirar uma foto de uma viagem mas meus irmãos nós estamos cometendo um excesso uma extravagância nós estamos vivendo em função disso nós estamos querendo provar que a gente conhece gente famosa que a gente come coisa gostosa que a gente vai em um lugar chique que a gente tem isso que a gente tem aquilo o tempo inteiro já é exagero por isso eu quero ler com você primeira reis capítulo 10 e o tema da mensagem de hoje que pode ser projetado é cuidado com o exibicionismo primeira reis capítulo 10 nós vamos ler do verso 1 ao verso 13 primeira reis 10 do verso 1 ao verso 13 você está comigo? amém? vamos lá a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi a Jerusalém para Apolo a prova com perguntas difíceis quando chegou acompanhado de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias grandes quantidades de ouro e pedras preciosas fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente Salomão respondeu a todas nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder vendo toda a sabedoria de Salomão bem como o palácio que ele havia construído o que era servido em sua mesa o alojamento dos seus oficiais os criados e os copeiros todos uniformizados e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor a visitante a rainha de Sabá ficou impressionada então ela disse ao rei tudo o que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria é verdade mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos na realidade não me contaram nem a metade tu ultrapassas em muito o que ouvi tanto em sabedoria como em riqueza como devem ser felizes os homens da tua corte que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria bendito seja o Senhor o teu Deus que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel por causa do amor eterno do Senhor para com Israel ele te fez rei para manter a justiça e a retidão e ela deu ao rei quatro mil e duzentos quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão os navios de Irão que carregavam ouro de Ofir também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas o rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e do palácio real além das arpas e liras para os músicos nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junípero o rei Salomão deu a rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real então ela e os seus servos voltaram para o seu país meus amados irmãos quando Davi deixa o reino de Israel assume o trono o seu filho Salomão o reino de Israel é um reino unificado o reino de Israel é um reino em que toda a Palestina faz parte de um único reino Salomão está avançando está conquistando as terras Salomão se torna um dos maiores interceptadores comerciais da época ele começa a empreender inovações de mercado junto a Arábia junto aquela região da Ásia da África do Oriente ele começa a receber royalties de todo mundo ele começa a ter negociações e ganhar taxas de vários governos ele vai crescendo abundantemente meus amados irmãos a quantidade de ouro que esse homem vai armazenando no reino de Israel é algo impressionante a quantidade de especiarias que os seus navios trazem a cada três anos de viagem é algo alucinante a sabedoria de Salomão começa a ser divulgada afinal ele pediu a Deus uma coisa e essa coisa foi sabedoria Deus fez esse homem o homem mais sábio do mundo e sabedoria atrai riqueza atrai riqueza uma pessoa uma pessoa sábia sabe fazer suas coisas a pessoa que nem sábia bota fora o pouco que tem meus amados irmãos ele está crescendo ele começa a ter uma visibilidade mundial de repente chega um e-mail da rainha de Sabá ela diz assim prezado rei Salomão vossa majestade é motivo de conversa em todo mundo na reunião da ONU só se fala no senhor tive com Barack Obama ele é seu fã tive com a rainha da Inglaterra ela não fala em outro nome para todo lado o senhor é o cara eu quero que o senhor saiba disso eu queria fazer um pedido ao senhor eu posso ir com uma comitiva minha para poder aprender um pouco com o senhor fazendo perguntas ao senhor sobre como gerenciar um reino eu posso desfrutar de um pouquinho de tempo com tamanha sabedoria com tamanha realeza que o senhor empreende Salomão fala pode vir ela vai leva 4.200 quilos de ouro tem noção do que é isso? ela leva especiarias ela chega com uma grande caravana quando ela chega lá ela enche a bola de Salomão e diz o texto que Salomão mostra para ela cada detalhe da sua riqueza irmão enquanto Salomão dizia algo a ela mostrava sua sabedoria está tudo bem o problema é que no versículo 7 nós lemos assim versículo 7 mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos na realidade não me contaram nem a metade tu ultrapassas em muito que eu vi tanto em sabedoria como em riqueza o texto vai dizer que Salomão mostrou os aposentos dos seus criados que Salomão mostrou os detalhes cada cantinho do seu palácio ele começou a exibir para aquela rainha e sua comitiva tudo o que ele tinha não só de sabedoria mas de riqueza irmão sabe qual foi o desfecho disso? a mulher ficou encantada falou que fala de você é pouco o que estou falando por aí é pouco não é nem metade do que você é só que tem um detalhe quando ela saiu de lá ela saiu tão empolgada que ela foi comentando isso para tudo quanto é lado e no mundo inteiro se ficou sabendo a riqueza armazenada em Israel a partir daí não tinha um reino no mundo que não tinha um desejo entrar em Israel vários povos tentaram invadir vários povos tentaram dominar Israel porque sabiam que lá havia uma riqueza estratosférica amados irmãos alguns podem dizer assim não mas foi bom ele mostrar tudo porque foi um testemunho de que Deus abençoou os seus filhos porque ela fez um comentário interessante ela falou foi Deus que te colocou nisso parabéns e alguns ficam assim nossa a mulher até se converteu não o texto não está dizendo que a rainha de Sabá se converteu no versículo 9 só está dizendo que ela reconheceu que o Deus dele funciona para ele na cultura politeísta se entendia que cada nação tinha um ou mais deuses ela está dizendo o teu Deus funciona para você ela está dizendo eu quero esse Deus para mim não não foi isso que ela disse meus amados irmãos o que provocou o exibicionismo de Salomão primeira coisa elogio ela fala assim rei não tem ninguém mais sábio mais rico mais poderoso que o senhor elogio por trás do elogio pode haver uma grande queda na sua vida por trás do elogio você pode estar se enrascando com um cara mais safado mas que sabe o que falar por trás do elogio você pode fazer um negócio com o cara mais pilantra sem vergonha do mundo mas esse cara sabe botar você lá em cima se sentir o conquistador essa mulher foi elogiando Salomão ouviu e falou assim essa mulher gosta de mim mesmo essa mulher me admira mesmo deixa eu mostrar tudo que eu tenho para ela segunda coisa que provocou o exibicionismo de Salomão sabe o que foi? os presentes a mulher chegou lá meu amigo com um caminhão de especiaria sabe o que é especiaria? tudo que você imaginar vasos porcelanas obras de arte tecidos finos especiarias presentes múltiplos de todas as partes do mundo que ela levou para Salomão e fora isso quatro mil e duzentos quilos de ouro ele olhou e falou assim meu Deus que presentão essa pessoa gosta de mim não é? muitas vezes depois de um presente você vai ter uma dívida de gratidão cuidado diz o texto que Salomão deu um monte de coisa para ela também mas que ela pediu mais coisa você leu isso comigo? e ele deu tudo que ela pediu eu não sei se ele saiu no prejuízo eu só sei que quando ela deu ela também pediu quem vai fazer uma visita na casa dos outros não tem que ir lá para pedir gostei tanto dessa sua cafeteira posso levar? meus amados irmãos presente você sabe o que mais que mexeu com o exibicionismo de Salomão o sucesso no versículo 23 a gente lê assim olha só 10,23 o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra meus amados irmãos o sucesso era tanto mas tanto que Salomão não resistiu e ele começou a mostrar olha estão falando porque eu sou o cara mesmo querido tem presentes e tem sucessos que você não pode receber você não tem coração para isso ainda tem pai aqui que não pode ver o seu filho galgando uma nova etapa porque você não tem coração para isso ainda tem empreendedor aqui e eu oro muito pelos empreendedores da igreja eu oro para Deus encher vocês de dinheiro mas para encher vocês de fé porque a obra de Deus carece de recursos eu peço para Deus abençoar as empresas de vocês mas tem gente que é tão apegado a dinheiro mas tão apegado que se você ficar mais rico você vai ficar mais sovino ainda você não está preparado para ficar rico você não está preparado se você tiver dinheiro o dinheiro é que vai te ter amados irmãos o sucesso quando chega você está preparado para ele você está preparado para a inveja das pessoas você está preparado para a perseguição das pessoas só porque você teve sucesso você está preparado para a traição de pessoas porque você alcançou o sucesso o sucesso não vem sozinho o sucesso não chega sozinho gente que nunca te viu vai inventar coisas da tua vida só porque você atingiu o sucesso no fundo no fundo gente não foi elogio não foi presente nem o sucesso que fez com que Salomão se exibisse foi o que está por detrás de tudo isso o nome disso é vaidade quando a gente posta que a gente foi no lugar mais lindo do mundo para a gente que não tem nada a ver uma coisa é você postar para a sua família mãe olha só que lugar legal que eu fui tudo bem qual o filho que não quer contar para o pai uma vitória eu me lembro quando eu casei com a Bianca claro com a Bianca só casei com ela e eu não sei se acontecesse com você mas eu na minha lua de mel eu estava lá na lua de mel e eu tive lua de mel eu tive lua de mel quem se preserva quem segura a onda quem namora com honestidade integridade tem lua de mel eu tive lua de mel meu irmão a coisa que eu mais queria lá ela ligar para o meu pai pai estou aqui casado olha o sorriso pai estou casado está aqui do meu lado está aqui está aqui minha mulher não é gostoso isso é gostoso demais gente é precioso demais meus amados irmãos como é gostoso você poder compartilhar com pessoas que te amam que torcem por você agora você expor sua vida para todo mundo você vai ter mais inimigos que amigos mais críticos do que apoiadores cuidado meus amados qual é o fim do exibicionismo o que o exibicionismo produz na nossa vida primeira coisa a perda do temor a Deus o exibicionista ele vai amando tanto sua exibição ele vai querendo tanto ter algo a exibir que ele perde o temor a Deus dá uma olhada no capítulo 11 capítulo seguinte no versículo 1 e 2 diz assim o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó eram mulheres moabitas amonitas edomitas sidônias e hititas e hititas elas eram das nações a respeito das quais o senhor tinha dito aos israelitas vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses no entanto Salomão apegou-se amorosamente a elas o exibicionismo de Salomão levou Salomão a perder uma essência que o seu pai lhe deu sabe o que? temor a Deus Davi o pai de Salomão empreendeu na vida dele temor a Deus ele falou olha Salomão no final da vida dele o teu pai seguiu a Deus de todo o coração e tu sabes disso eu quero chegar no final da minha vida poder falar para os meus filhos o teu pai seguiu a Deus de todo o coração e vocês sabem disso e ele fala para Salomão Salomão se você andar nos caminhos do Senhor o Senhor será contigo em tudo o que fizerdes mas se tu te desviar dos caminhos do Eterno não tenhas dúvida o Senhor se apartará de ti o seu pai no leito de morte diz para ele meu filho não perca o temor ao Senhor volta gente não é isso aí não volta pelo amor de Deus não adianta meu sermão não eu não quero exibir isso agora perda do temor a Deus Salomão agora vai se casar com mulheres vai se influenciar por mulheres de várias nações que Deus falou abertamente não se envolvam com essas mulheres porque elas farão com que vocês percam o coração e o temor a Deus Salomão o homem mais sábio do mundo ficou burro ficou ignorante se tornou uma besta por causa do exibicionismo jogou fora o seu temor a influência do Deus vivo na sua vida meus amados irmãos nós temos que tomar muito cuidado muito cuidado se você perder seu temor a Deus você está jogando fora o princípio fundamental da vida sabe porquê? porque o próprio Salomão escreveu o livro de provérbios que diz o seguinte o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor ele escreveu isso e esqueceu ignorou as ordens do Senhor se envolvendo com mulheres de várias nações politeístas e pagães será que você tem perdido o seu temor a Deus? será que o seu exibicionismo começou a roubar de você a essência de Deus? a vontade de andar com Deus? a vontade de se filiar a vontade de Deus? a vontade de se expressar para Deus? a fome da presença de Deus será que você é uma pessoa que faz concessões e concessões e concessões o tempo inteiro querido? bota uma coisa na sua cabeça uma concessão nunca para nela mesma você faz uma concessão para um negócio ilícito daqui a pouco você está com dois negócios ilícitos daqui a pouco está com três daqui a pouco está com quatro daqui a pouco você está no lava jato bonitão você faz uma concessão no seu namoro minha filha uma concessão daqui a pouco o camarada não te respeita mais você é mais uma que for usada você faz uma uma concessão no que falam para você meu irmão as pessoas vão se acostumar a falar coisas impróprias para você o cara conta uma piada imoral para mim o cara vai me contar outra meu irmão ele gostou ele passou gostou passou todos nós um dia o cara contou uma piada meio esquisita lá no no futebol assim aí todo mundo deu aquela gargalhada e eu fiquei né doido para rir foi engraçado mas ao mesmo tempo foi engraçado foi feio foi feio porque tinha um palavrão e aí o feio ele não pode me ser ignorado e me levar a rir daquilo o cara sentiu o clima e falou pô foi mal aí pastor não querido isso acontece fica na boa porque também tem gente que é chato né cristão chato que é isso meu irmão olha essa boca seja a vossa boca limpa não tem a palavra topa na vossa boca pelo amor de Deus rapaz você quer você está no ambiente dos caras ali respeite eles trate com amor no tempo certo você poderá tratar detalhes segunda coisa que acontece qual o fim do exibicionismo perda do bom senso irmãos dá uma olhada só no exibicionismo de salomão ele começou depois que essa comitiva foi lá ele ficou tão maluco eu sou o cara que olha o que ele fez do versículo 14 ao 29 você vai ver que ele fez 500 escudos de ouro para decorar o palácio 200 escudos grandes e 300 escudos menores de ouro puro para decorar o palácio meus irmãos ele fez um trono para ele sabe como é que era o trono está aí no capítulo 10 o trono era de marfim coberto de ouro puro no braço no braço do trono tinha esculpido dois leões a escadaria do trono tinha seis degraus em cada degrau dois leões esculpidos tudo coberto de ouro imagina o que é esse trono irmão imagina o que é esse trono você consegue imaginar um negócio desse? nunca na história da humanidade se fez um trono tão lindo tão fantástico tão majestoso quanto o trono de Salomão seis andares com leões esculpidos uma cadeira arredondada na parte de cima com dois leões esculpidos no braço todo coberto de ouro puro todo dourado o ambiente meus amados irmãos Salomão esqueceu que no reino só tem vaga para um rei o nome dele é Jesus e que o trono não é de ouro é de carne é o nosso coração ele esqueceu disso ele esqueceu e achou que ele é que tinha que ostentar seu poder e mostrar sua grandeza para todas as nações do mundo ele começou a ganhar tanto dinheiro ele começou a importar cavalos e ele começou a se tornar um dos maiores criadores e importadores e vendedores de cavalos de todo o oriente você sabia disso? Salomão começou a ser o núcleo ele pega daqui e vende para lá tudo passa por ele ele se tornou o maior mercantilista da história meus amados quanto exibicionismo quanta coisa desnecessária um trono que ele não precisava ter mas aí o bom senso foi embora de vez é quando a gente lê o que está mais à frente quando a gente vai ler no versículo 3 do capítulo 11 nós lemos assim casou com setecentas princesas olha aí olha aí sempre tem esse burburinho quando fala disso setecentas princesas e trezentas concubinas e as suas mulheres o levaram a desviar-se irmão mil mulheres mil sogras toma-lhe toma-lhe né se ferre então salomão fazia um acordo com o povo quando ele fazia um acordo o que ele fazia ele casava com a princesa cada povo cada área tribal que ele fazia um acordo comercial ele pegava uma princesa e casava setecentas perdeu a noção perdeu o bom senso ah pastor mas eram acordos comerciais que ele acabou fazendo isso e tal ah é e mais trezentos concubinas trezentos concubinas não tem nada a ver com acordo comercial tem a ver apenas com vaidade de ter um harém e de falar para o mundo eu tenho mil mulheres porque o número mil certinho parece que a meta de salomão é eu quero ter um harém de mil como não tem princesa suficiente no mercado mamar trezentos concubinas querido eu li uma frase interessante o exibicionismo é uma porta aberta por onde entram os excessos e o pior de tudo que ele perdeu a noção do bom senso é que ele começou a cultuar os deuses das mulheres que ele trouxe cada mulher dessa veio com o seu deus astarote moloque querido ele fez um altar para moloque você sabe o que é moloque? era um deus que ele era cultuado sabe como? oferenda de criança as crianças eram mortas como oferta a moloque salomão fez um altar para moloque irmão quando você começa a exibir você perde o bom senso seja na internet ou seja no gogó quando você começa a ser um exibicionista você perde a noção do que é prudência do que é respeito do que se fala do que não se fala do que você deve fazer em relação ao outro do que você não pode fazer tem gente que faz um marketing pessoal o tempo inteiro é difícil conversar conta a vantagem o tempo inteiro é o tempo inteiro dizendo eu sou o cara ah irmão é difícil é complicado a gente fala pela graça de deus sim ou não a gente fala Deus me dá misericórdia para falar com essa arrogância toda perde a noção a pessoa querido esse é o caminho que o diabo tem traçado para muitos de nós que não estamos nos apercebendo que o exibicionismo está roubando da gente o bom senso mas em terceiro e último lugar o exibicionismo faz a gente ter a perda dos propósitos de deus para a nossa vida a gente perde os propósitos de deus para a nossa vida irmão quem foi que botou salomão no reino quem foi deus e deus falou para ele salomão eu quero fazer um acordo com você ele falou qual é o acordo deus deus falou assim o acordo é o seguinte se você for fiel a mim se durante todo o seu reinado você for muito fiel a mim eu vou manter alguém da sua linhagem por toda a história no reino de israel o seu filho o seu neto bisneto ataraneto e assim por diante se você for fiel eu vou garantir o reino de israel a sua linhagem pelo resto dos dias da sua linhagem se você for fiel salomão eu te darei essa benção só que salomão ignorou isso aí quando a gente lê lá no versículo 11 do capítulo 11 a gente lê assim versículo 11 então o senhor lhe disse já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e aos meus decretos os quais lhe ordenei certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos certamente lhe tirarei o seu reino e darei a um dos seus servos meus amados irmãos Deus tem um propósito para a nossa vida porque Deus nos ama e esse propósito não é pequeno amém mas quando a gente se desvia do plano de Deus a gente perde o propósito da nossa vida a gente sai do projeto que Deus delineou a gente começa a seguir um caminho solitário a gente começa a fazer a nossa própria história do nosso jeito o eixo de Deus está aqui a gente vai fazendo uma trilha nossa ele foi chamado para ser o rei que colocaria uma linhagem por toda a história de Israel vacilou quando o seu filho entrou no poder o seu filho foi arrogante foi exibicionista igual a ele tratou o povo com desprezo sabe o que aconteceu? perdeu o reino o reino se dividiu e nunca mais se uniu e até hoje Israel é uma área dividida uma área minada uma área que você vai aqui não vai ali você vai a Jerusalém mas não vai a Gaza você vai num canto não vai em outro um campo minado dividido porque Salomão saiu do propósito de Deus querido Deus é muito bom Deus é bom demais a gente precisa seguir o propósito dele para a nossa vida eu quero terminar essa mensagem dizendo como vencer o exibicionismo vou pedir para alguém que está no teclado aqui e vou pedir para os pais para me ajudarem aí por favor como vencer o exibicionismo primeiro seja humilde perceba as suas fragilidades seja humilde irmão perceba que você tem fragilidades você quer você quer ficar exibindo vantagem o tempo inteiro você tem um monte de fraqueza irmão pastor não estou conseguindo lembrar de uma agora então querido já achei uma para você a sua incapacidade de achar suas fraquezas a sua incapacidade de perceber que você tem falhado com a sua mulher com o seu filho seja humilde perceba as suas fragilidades segunda atitude para você vencer o exibicionismo exiba suas fragilidades a quem possa te ajudar exiba pastor como assim querido aqui na igreja a gente acredita no discipulado um homem com homem uma mulher com a mulher um homem com homem mulher com mulher e você vai interagindo a amizade vai aumentando você vai sentindo que a pessoa é uma pessoa espiritual realmente e você fala para ela olha eu tenho uma situação que eu preciso melhorar eu não estou respondendo como eu deveria eu não falo com meu filho como eu deveria eu não dou tempo para o meu esposo como eu deveria eu não sou atestioso com a minha mulher como eu deveria ah eu tenho inveja do irmão meu que ganhou dinheiro e ficou rico para te exibir os pratos que você come os lugares que você frequenta exiba o seu coração para alguém que possa te ajudar porque as vezes sem o outro a gente não consegue resolver isso terceiro avalie o quanto o sucesso dos outros lhe faz bem sonde sua vaidade pessoal quando você ouve que alguém conseguiu te dar um sentimento bom quando você vê que alguém avançou isso te faz bem qual o sentimento que você tem ah pastor não é muito bom não então querido é preciso melhorar eu tenho ensinado aqui na igreja um princípio que eu não li em livro nenhum mas Deus colocou isso na minha vida eu tenho falado isso aqui frequentemente o segredo da vida é se alegrar com a vitória dos outros o segredo da vida é se alegrar com a vitória dos outros porque pastor porque mesmo quando eu não tenho vitória nenhuma sempre tem alguém com uma vitória para eu me alegrar e se eu me alego com a vitória dos outros eu estou sempre com meu coração com esperança com alegria com força para esperar a minha vitória quem não se alega com a vitória dos outros está sempre frustrado está sempre moído machucado está sempre melindrado e aí você não está com bom ânimo você não está de bem com a vida para poder buscar a sua alegria avalie o quanto o sucesso dos outros te faz mal em quarto lugar se você quer vencer o exibicionismo busque um jeito simples de viver ainda que tendo muito dinheiro ou poder é possível pastor busque um jeito simples de viver pastor eu tenho milhões de dólares querido eu conheço dinheiro que tem milhões de dólares é simples anda num baita carro porque tem dinheiro para isso mas trata com dignidade as pessoas que dirigem esse carro trata as pessoas com ternura com carinho é possível ter muito dinheiro e ser simples tem dinheiro para comprar um um marreco da Tanzânia ao molho pardo mas se no dinheiro não tiver aquilo só teve lá um bifinho com batata frita e está feliz da vida e fala para Matilde que é a cozinheira Matilde que delícia obrigado Matilde gente simples porque tem dinheiro mas o dinheiro não o tem irmãos Deus é bom demais Deus é tão bom ontem eu estava lá em casa e o meu filho Lucas o mais velho tinha vindo para o culto jovem e eu estava tão feliz com a Bianca porque o nosso filho veio para o culto jovem são pequenas coisas que a gente tem que se alegrar um filho da gente vindo para o culto jovem e a gente estava lá em casa eu, a Bianca o Gabriel e tinha uma programação na televisão e não faltou o lanche e a gente estava na nossa casa como que Deus é bom eu hoje amo muito mais a minha mulher do que eu amava eu hoje estou muito mais apaixonado por ela do que eu era está turbinado o negócio na casa está uma benção alegria amor paixão cumplicidade Deus é bom eu fiquei mais velho eu fiquei mais pesado não gordo pesado mas isso não é maior do que a experiência e a vivência de 20 anos de casamento você entende isso? Deus é bom nós temos que aprender a celebrar Deus no miojo lame com ovo frito ou num chouriço argentino com batata dourada e um e mais um um palmito que tal? o que tiver é bem vindo o que não podemos perder é a simplicidade da alegria de celebrar Deus no cachorro quente genial lá da quinta da boa vista ou num prato principal da casa renomada não importa Deus é bom busque um jeito simples de viver está podendo? faça mas não faça para espizinhar para pisar em alguém para mostrar que você é maior faça e ajude outros a provar do que você pode fazer seja generoso com aquilo que Deus te deu em último lugar quer vencer o exibicionismo? exiba o que glorifique a Deus pastor o que eu posso postar agora? ah se você postar você com a sua família numa mesa comendo isso glorifica a Deus família unida comendo amém porque você está dizendo Deus tem unido a minha família amém se você postar você abraçado com o filho os dois os dois com a caminhada do Flamengo meu Deus só abençoa a multidões olha aí olha aí queridos pode ser com outro time também o importante é o pai e o filho estarem unidos se você postar que vocês fizeram um passeio estão juntos e é uma praia bonita talvez em ramos não importa não importa que a família estava junto fez a maior diversão isso exalta Deus mas quando você for postar alguma coisa que vai provocar angústia inveja ira e um desejo ruim sobre a sua vida talvez seja melhor você repensar quem decide é você mas cuide-se do exibicionismo termino dizendo a frase de Marinho e Guzman num texto que li na internet o exibicionismo é uma arma e como toda arma ela pode fazer vítimas cuidado pois a vítima pode ser você quero terminar essa mensagem dizendo que se você decidir postar a glória de Deus não só virtualmente mas com sua fala e com sua vida o nome de Deus vai chegar mais longe por isso eu quero dar uma sugestão para todo mundo aqui câmeras em mim que tal no final desse culto no final desse culto todo mundo aqui tirar uma foto aqui na igreja abraçado com alguém com o irmão alguma coisa aqui na igreja e você postar hashtag e bc barra vale a pena amém e você vai mandar para alguém e vai falar assim eu estava lá no culto lembrei de você quem sabe domingo que vem essa pessoa não vem aqui para celebrar o Deus vivo com você quem sabe domingo que vem essa pessoa não vem aqui chorar aos pés do eterno com você poste divulgue o que glorifica Deus o que exalta o nome do Senhor é o que Deus espera de você amém